Oi, oi, oi pessoal, tudo bem? Eu quero falar com você sobre o coronavírus e um conjunto de medidas que nós decidimos adotar no âmbito do Movimento Comuns. Nesses momentos de crise, nós precisamos ouvir as pessoas que dedicam suas vidas a determinados assuntos. E o nosso país tem uma rede de mulheres e homens que se dedicam à saúde pública e ao estudo dessas doenças. O que eles nos dizem? Eles nos dizem que é preciso atenção, cuidado e que não é necessário que nós entremos em pânico com o coronavírus, mas que temos que tomar determinados cuidados. Quais são esses cuidados na nossa responsabilidade? Fundamentalmente, a higiene, lavar as mãos, usar álcool gel e evitar lugares com aglomeração de pessoas. Também é importante dizer que momentos de crise como esses alertam para a necessidade de investimentos públicos em saúde. E, portanto, a precarização do SUS torna-se mais evidente. Nós precisamos revogar a Emenda Constitucional 95 para garantir que tenhamos leitos e tenhamos atendimento na escala necessária para uma epidemia como essa. Vocês têm acompanhado algumas notícias que envolvem Cuba e que apontam para a existência de uma medicação na ilha caribenha, apesar de todo o bloqueio econômico que já foi enviado à China e que, junto com outras medicações, surte efeito no tratamento da doença. Não é verdade, entretanto, que Cuba já desenvolveu a vacina. Cuba vem empenhado muitos esforços para que a vacina esteja pronta rapidamente. Mas já existe ali uma medicação. O que isso nos diz? Que a saúde pública pode ser o caminho para o enfrentamento de epidemias ou é o caminho para o enfrentamento de epidemias como essa. Mas vamos lá. Qual foi a decisão que nós decidimos tomar no âmbito do Movimento Comuns? No dia 16, nós teríamos encontros em todas as capitais e eu participaria virtualmente, aqui em Porto Alegre, reunida com os membros do Movimento Comuns da nossa cidade, de Porto Alegre, eu me reuniria virtualmente com salas que debateriam cidade para as pessoas, como construir cidades mais humanizadas. Nós manteremos o nosso encontro, mas ele será um encontro absolutamente virtual. Ou seja, cada mulher e homem, cada membro do Movimento Comuns participará virtualmente desse encontro em que nós debateremos cidades mais humanas e o nosso compromisso com as pessoas. É necessário, portanto, que nós não entremos em pânico, mas que nós tenhamos foco naquilo que nos move. Como garantir o cuidado adequado para cada uma e para cada um de nós num momento de crise como que nós estamos vivendo. Um beijo. Boa semana para todos vocês. Boa semana para todos vocês.